Oi pessoal, na aula de hoje vamos fazer a mega flor usando quatro tons do Barroco Multicolor onde você vai ter aí também durante a aula a sugestão para aplicar essa flor em vários tipos de trabalho com folha, sem folha, partindo da base, enfim, a gente vai ter aqui muitas dicas nessa aula inclusive para você reaproveitar aí os materiais que você tem em casa. Bem, aqui para fazer a nossa mega flor eu usei um tom do Multicolor nessa cor de tom, um tom de mostarda depois no laranja claro, um tom de um laranja mais escuro e esse vermelho que parece um vinho eu vou usar também para a aula a agulha número 3,5 a base aqui na parte de baixo eu fiz com o Barroco Natural porque depois eu vou continuar fazendo uma peça com essa flor usando a flor e essa base vai ser feita no Barroco Natural, então eu já fiz a base no Barroco Natural para que a gente possa depois continuar o nosso trabalho Bem, e eu vou deixar também aqui para vocês o link aqui em cima no vídeo, o link da loja Mega Armarinho a sua loja virtual onde você encontra além dos materiais que eu citei aqui para essa aula muitos outros materiais e você fazendo a sua compra você recebe aí na comodidade da sua casa confira também as possibilidades de frete grátis dependendo da localização que você mora bem pessoal, agora nós já podemos começar a nossa aula iniciamos a nossa Mega Flor fazendo seis correntinhas fecho na primeira das seis com um ponto baixíssimo essa base eu vou trabalhar toda no Barroco Natural você pode aí também trabalhar no Multicolor ou com uma cor de base que você esteja fazendo mas a base ela não aparece, a flor é bem volumosa, tem bastante pétalas então essa base ela vai ser escondida pelas pétalas depois que eu prendi e fiz a argola eu subo três correntinhas que eu conto com o primeiro ponto e vou trabalhar aqui dentro dessa argola inicial mais 23 pontos altos contando o primeiro ponto, as primeiras correntinhas com um ponto nós ficaremos no total com 24 pontos altos 1, 2, 3, 4, 5 e trabalho até completar os 24 finalizei os 24 pontos, conto 1, 2, 3 correntinhas fecho com um baixíssimo subo aqui três correntes que eu já conto como um ponto alto volto nesse mesmo ponto pegando só na laçada de trás do ponto e faço um ponto alto próximo ponto também, eu não pego nas duas laçadas eu pego só na laçada de trás, faço um ponto alto próximo, laçada de trás, faço dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base próximo, laçada de trás, um ponto alto próximo, na laçada de trás, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base dessa forma, vamos intercalar em volta de toda a carreira dois pontos altos juntos, um ponto alto dois juntos, um ponto alto dois juntos, um ponto alto sempre lembrando de pegar só na laçada de trás do ponto pois é nessa laçadinha aqui que fica na frente que nós vamos prender a nossa pétala bem, aqui eu finalizei a segunda carreira fazendo dois juntos, um sozinho dois juntos, um sozinho pegando sempre na laçada de trás do ponto então, ficamos aqui com o relevo das laçadinhas em volta de toda a carreira na terceira carreirinha, nós vamos trabalhar dois juntos, um, dois sozinhos dois juntos, um, dois sozinhos dois juntos, um, dois sozinhos isso em volta de toda a carreira também, novamente, pegando só na laçadinha de trás do ponto pra que fique o relevo na parte do direito onde vamos depois prender as pétalas eu vou trabalhar toda a carreira e volto pra iniciarmos a próxima finalizei a carreira vamos iniciar a próxima também fazendo três correntinhas volto no mesmo ponto pegando só na laçada de trás faço um ponto alto então, ficamos com dois juntos agora eu faço um sozinho dois sozinhos três sozinhos no quarto ponto alto faço os dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base então, aqui na segunda carreira nós ficamos com um ponto alto entre os dois juntos de cada lado na terceira carreira nós ficamos com dois juntos um, dois separados e dois juntos aqui, na quarta carreira nós trabalhamos dois juntos um, dois, três separados dois juntos novamente na quinta carreira nós ficaremos com dois juntos um, dois, três, quatro separados dois juntos novamente e assim, nós vamos trabalhar depois a sexta carreirinha onde nós ficaremos com dois juntos um, dois, três, quatro, cinco dois juntos novamente ou seja vamos ficar então vinte e quatro pontos na segunda carreira um no meio dos aumentos na terceira dois no meio dos aumentos na quarta três entre os aumentos na quinta quatro entre os aumentos na sexta cinco pontos altos entre os aumentos eu vou fazer então até chegar aqui ao final né fazendo nós já estamos iniciando a quarta eu faço a quinta e a sexta carreira e volto com a base finalizada pra começarmos a preencher fazendo as pétalas depois de virar pro outro lado eu faço duas correntes e vou trabalhar um ponto baixo já no primeiro ponto conto as correntes com um ponto baixo então temos dois agora venho novamente dois pontos baixos no próximo também dois pontos baixos até chegar ao último onde ficaremos com doze pontos baixos cheguei ao final da carreirinha temos os doze baixos viro novamente pro outro lado faço aqui as duas correntinhas iniciais e nesse primeiro ponto eu faço mais um ponto baixo conto as correntinhas com um ponto mais um temos dois no primeiro agora eu vou trabalhar um baixo pra cada ponto da carreira de base até chegar ao último ponto da minha carreira onde novamente eu vou colocar dois pontos baixos no mesmo ponto da carreira de base então vou caminhando um baixo pra cada bem, cheguei aqui no último pontinho então eu venho nesse ponto faço um baixo volto nele novamente mais um baixo então ficamos aqui nós tínhamos doze então ficamos com treze quatorze pontos na nossa carreirinha viro o meu trabalho e agora eu vou fazer o acabamento da pétala uma corrente próximo ponto um ponto baixíssimo uma corrente próximo ponto um baixíssimo uma corrente próximo ponto um baixíssimo deixa a corrente bem soltinha porque o acabamento aparece ainda mais então venho trabalhando uma correntinha um baixíssimo uma correntinha um baixíssimo isso ponto a ponto cheguei aqui no último fecho com um baixíssimo e eu vou vir aqui ó a laçadinha fica esticadinha aqui depois ela volta eu vou vir aqui logo abaixo da laçada passando a agulha na lateral do ponto ou seja por trás do ponto puxo o meu trabalho aqui ó puxando a laçada pro lado direito e vou prender com um ponto baixo então a minha pétala ela vai ficar assim ó bem bolhadinha fazendo essa volta depois disso eu vou iniciar o mesmo processo que eu fiz na primeira pétala nessa que acabamos de confeccionar faço as três correntinhas ali da argola onde eu prendi o primeiro ponto eu conto uma depois da argola duas e na terceira laçadinha na terceira argolinha eu prendo com um ponto baixo viro o meu trabalho faço as três correntinhas que eu conto como um ponto trabalho até completar o sexto ponto viro novamente o meu trabalho dois baixos em cada um e assim eu vou seguindo o mesmo processo que eu fiz aqui nessa primeira pétala eu vou contornar dessa forma toda a minha carreira quando eu finalizar essa carreira eu volto pra iniciarmos a próxima já trocando também a cor do fio finalizei a primeira camada cortei o fio e eu vou prender aqui no primeiro e também o último primeiro ponto da primeira pétala o último ponto da última pétala venho e prendo depois desse fiozinho nós vamos arrematar por completo levando ele pro avesso e arrematando no final onde nós vamos arrematar todos juntos bem depois da primeira carreira eu venho com outro tom claro se você quiser fazer ela na mesma cor ou fazendo uma cor lisa uma cor mesclada aí você que vai escolher as cores o legal também é usar os restinhos as sobrinhas de fio que você já tem às vezes sobra um pouquinho de cada fio então aqui é bem bacana essa flor pra isso quando eu começo a segunda camada de pétalas eu começo exatamente igual a primeira vão ser todas iguais então a nossa mega flor quando a gente olha a gente fala nossa deve ser bem complicada essa flor mas na verdade não ela é uma flor que chama bastante atenção pelo tamanho pelo volume mas é uma flor de fácil confecção outra coisa também que assim ela é uma flor muito grande gasta muito fio só que é uma flor que você vai fazer ela flor única no trabalho então eu vou fazer um centro de mesa ela vai ficar no meio vou fazer uma almofada ela vai ficar no meio vou fazer um jogo de banheiro só três flores uma pra tampa do vaso uma pro tapete do vaso outra pro tapete da pia então é uma flor que geralmente tem muito destaque então só vai uma flor no trabalho outra coisa aqui ó a mesma coisa que eu falei pra vocês lá no início prendi um baixo fiz as três correntinhas e aqui eu vou caminhar da mesma forma pulo uma duas laçadas na terceira prendo um ponto baixo viro pro outro lado do trabalho faço as três correntes que eu conto com um ponto alto mais cinco então temos três agora quatro cinco e seis contando com as correntinhas cinco pontos mais as correntinhas seis no total viro pro outro lado faço agora duas correntinhas que eu conto como um ponto baixo mais um baixo dois baixos pra cada ponto da pétala ficando com doze no total depois eu vou virar o meu trabalho dois no primeiro dois no último um ponto baixo pra cada ficando com quatorze pontos baixos e depois volto fazendo o contorninho de acabamento um ponto baixíssimo uma correntinha um baixíssimo uma correntinha e dessa forma eu vou contornar toda a carreira claro que nós vamos ter aqui a quantidade maior de pétalas a cada carreira porque nós vamos continuar com o mesmo espaçamento ou seja sempre venho conto uma duas na terceira laçadinha eu vou prender a pétala quando eu finalizo a pétala eu também continuo com o mesmo processo eu prendo lateralmente no ponto igual nós fizemos ali na primeira camada bem aqui após finalizar a primeira carreira como eu mostrei pra vocês eu já fiz a segunda seguindo na próxima carreira repetindo o mesmo processo de contagem o mesmo número de pontos nas pétalas agora depois da segunda carreira a gente consegue ver que ela já fechou bem aqui nessa parte central a segunda carreira já elevou a primeira então agora nós vamos continuar ainda da mesma forma como vamos fazer as pétalas com o mesmo espaçamento eu já finalizei a camadinha das pétalas no laranja que foi a segunda carreira e vim com esse laranja mais escuro e olha lá o mesmo processo prendi a pétala a pétala uma duas laçadas na terceira eu começo tudo novamente então olha só como já está bem bonita a nossa flor e aqui eu já estou iniciando mais uma que é nesse tom de vermelho mais pro vinho assim pra dar essa escurecida no final da nossa flor dando contraste então eu vou fazer toda a volta essa carreirinha aqui fica opcional ou pra folha que eu vou mostrar pra vocês como podemos fazer as argolinhas e depois fazer a folha ou nós podemos fazer mais uma camada de pétalas quem queira a flor ainda maior essa flor é legal porque se eu quisesse parar aqui fazendo as duas primeiras camadas eu poderia se eu quisesse parar aqui na terceira vamos esconder essa vermelha se eu quisesse parar aqui na terceira também posso agora aqui na minha eu vou fazer a vermelha então você vai trabalhar a sua flor do tamanho que você queira claro também aí conforme o trabalho que você estiver confeccionando vou fazer uma almofada faço a flor maior vou fazer um jogo de banheiro ah eu quero ela mais delicada uma flor menor na tampa do vaso e quero ela maior no tapete então é bacana por isso dá pra você variar bastante eu vou contornar aqui toda a carreira volto mostrando a parte das folhas e depois a gente já vai para os acabamentos finais da nossa mega flor bem aqui depois de terminar a carreira do laranja então eu fiz a carreira do vermelho e a nossa flor olha só ela já cobre toda a base aqui se você quiser fica opcional claro você trabalhar as folhas então eu vou mostrar para vocês como fazer as argolas para que possamos depois trabalhar as folhas caso você queira se não a gente já tem aqui a nossa peça prontinha então uma flor bem grandona olha só se pode comparar aqui com a agulha o tamanho que fica a nossa mega flor fica bem bacana mesmo para aplicar em vários tipos de trabalho bem agora eu volto com um tom de verde para mostrar para vocês como eu faço as argolinhas para depois fazer as folhas bem aqui sobrou a última carreirinha das argolas então se você quiser fazer as folhas fica bem fácil a contagem porque nós temos os dois pontos juntos então eu prendo um ponto baixo no primeiro dos dois juntos faço uma duas três quatro cinco seis correntinhas aqui logo a seguir nós já temos novamente os dois juntos então eu venho no primeiro dos dois juntos e prendo um ponto baixo então deixa eu virar aqui para vocês verem melhor então nós vamos ter as argolinhas em volta de toda a carreira e aqui quando nós completamos os dois juntos depois eu tenho um dois três quatro cinco no sexto ponto eu já tenho novamente os dois juntos e assim nós vamos ter esses pontos por toda a carreira então ali depois das argolas já trabalhadas nós já podemos fazer a nossa folha da forma que costumamos pegar um modelinho diferente enfim depois a gente contorna com o verde caso você não queira trabalhar as folhas você pode sair com o seu trabalho diretamente da última carreira ou seja no primeiro dos dois eu prendo um ponto baixo faço sete correntinhas no primeiro dos dois prendo um ponto baixo faço sete correntinhas no primeiro dos dois novamente prendo um ponto baixo assim nós teremos em volta de toda a base as argolas para começar a desenvolver o nosso trabalho bem pessoal e assim já com as sugestões de como você pode continuar o seu trabalho a partir da mega rosa aqui depois eu vou trabalhar para vocês uma peça bem bacana ainda não sei vou dar uma perguntada para as alunas para ver o que elas querem se elas querem caminho de mesa se elas querem almofada nós vamos ver aí qual peça nós vamos fazer a partir dessa flor então continue acompanhando aí o canal do mega armarinho que logo logo a gente já vem com a aula completa depois de ter trabalhado a flor a mega flor trabalhar aí uma peça completa com ela bem então por hoje é só e até a nossa próxima aula tchau tchau